Oi, filhão. Oi, queridona. Tu... Nossa, meu enjoo acabou na hora. O que é teu nome? Sou o Frávio. Frávio? Sou o novo entregador lá do bar e primo da Sueli. Ah, com a ondulação da bermuda eu pensei que fosse primo do Claudio. Pelo bolso vazio eu reparei que é pobre, igual o Claudio. Bom, só vim trazer a garrafa mesmo, né? É, né? Nossa, eu pensei que a garrafa estivesse dentro da bermuda. Mãe, é, dá um instantinho pro rapaz, meu Deus, não sufoca. Ele só tá fazendo o trabalho dele de delivery. E tira o olho dessa água que é minha coroa, eu que pedi. É coroa? Olha, Maicon. Tu não tá falando com a tua zemeguinha da rua, não, hein? Mãe, é. Ele veio trazer essa água mineral aqui porque eu precisava fazer a minha faxina íntima. Enquanto o canador não chega, né, gente? Ah, pra quem canador chucando tá aí atrás? Mãe, pelo amor de Deus. Ele é um profissional, né? Se é profissional, com certeza. Com licença, vem cá. É bigode grosso? Na verdade, se é um profissional, com certeza deve trabalhar com PIS, PASEP. Quer o esterro direito? Se quiser, pega a tua caneta e assina a minha carteira. Se não puder porque é analfabeto, coloca ali o dedão. Ei! Gente, mãe. Eu vou ser fantástico. Eu vou desmarar. Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Parecia até aquele joguinho de encaixe. Sentia a pecinha. Me dá um pouquinho dessa água. Meu Deus do céu! Olha, quando eu tô com tesão, eu grávida sinto sede. Meu Deus, mãe. Você acabou de beber água aqui. Eu ia me laçar, gente! Aqui, ó! Acabou a água, brother! Por isso que ele comprou esse troço aí, entendeu? Não tem água? Claro que acaba a água! Eu não sei por que não tomar banho só quando tem visita! Eu tive que encher a piscina. Ah é? Desde quando te que tipo a caixa d'água a piscina? Ué, mas se não tem mais piscina, eu enchi a caixa d'água De piscina! Que palhaçada! Por quê? Só tava tomando banho, por quê? Tomando banho? Por quê? Olha, Sarah! Ai, desculpa. Olha aqui, Sara Jolie! Ô, Sara Jolie! Ai, mãe... Tá vendo? Posso falar contigo? Pode. Tô tentando ajudar a senhora aqui. Eu tô falando de amor. Sara tem razão, mãe. Encheu o negócio lá na caixa d'água, porque a comunidade faz o quê? Muito calor. Tô tentando apaziguar. Tu tá sendo essosa. Porque eu sei que aí, entra nesse banheiro, é cada dia com uma mulher diferente. Porque isso aqui funciona mais de chuveiro que motel. Errou feio, errou rude. Tô casada, minha esposa é sonara, oficial. É mesmo, tem que ser oficial, porque pra lavar aquela chubaca imensa tem que ser oficial. Eu pago aluguel, brother. Aluguel aonde? Porque ficou nove meses na minha barriga e eu não pagava aluguel. E não pagava nem taxa de incêndio. Irmão, eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Gente... Peraí, eu vou voltar pro bar... Não! Pode ir. Desculpa. Eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não tô com tesão. Eu quero respeito como sou uma mulher casada e eu não estou imaginando de hipótese alguma você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção com aquele mamulengão balançando naquela sunga branca como se fosse um pássaro pedindo me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida! Opa! Grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer então que eu vou ser papai? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o que que eu peço a arma lá pro gerente do muro? Ah, palhaçada. Quem vai falar se matar não avisa. Faz, a palhaçada. Vambora, a frase. Vambora. Vambora, vai embora. Ah, palhaçada. Valeu. Vai ser bom. Aí primo, dinheiro? Deixa eu ver direitinho. Certinho. Tá ótimo. Valeu, viu primo? Nossa, queria um primo desse na minha árvore geológica. Genealógica. Virou professora de história agora? Não, peraí, querida. Isso é biologia. Não, é história mesmo. Se eu ter um primo desse na minha vida ia mudar minha história na hora. É, porque ao invés de 13 eu não tinha 13 filhos. Eu tava com 27 porque ia ser apreço toda hora. Ai, graça. Você perde tanto tempo da tua vida só fazendo sexo. É, e você perde tanto tempo falando da vida dos outros que esquece de fazer. Sexo, Geralda! É isso aí. Obrigada, filha. Ô, mãe. Fala, filhona. Trouxe água lá da casa do Tom Tom. Ah, é? Uhum. Então você vai tomar teu banho e divide com teu irmão. Dá pra todo mundo. Vai. Vou dividir, não. Vou pra lá de pegar sol. Tá com a mania de querer pegar sol agora sem a imprensária. Olha aqui. Eu quero saber. Lá em casa tá sem água. Na comunidade tá faltando água? Claro que tá faltando água, né, querida? Tua casa consome muito. Sete pessoas aí. Mais um que vai chegar? Haja água. Tá trabalhando no IBGE da estatística? Não. Deixa eu usar teu banheiro. De jeito nenhum. Tá renegada. Não. Vem, Frávio. A gente precisa ir lá no fundo porque ele precisa ajeitar umas coisas no meu fundo. Tá, tá, tá. Vai. Gosta. Espera a mente com a mulher cara. Graça. Vem cá, filha. Agora que a gente tá aqui sozinha, fala pra mim. Tu tá grávida mesmo? Não vou te falar. Ah, poxa. O que que é? Morre de curiosidade, amor. Me conta. O que que custa? Ah, eu te conto se deixar eu usar teu banheiro. Tu conta mesmo? Conto. Me diz uma coisa. Tu tá grávida mesmo? Ai, não sei. Tô com tanto medo de descobrir quem é o pai, sabia? Tu acha que pode não ser do Moacir? Não, mesmo. Ainda que seja. Imagina outra brite. Mas me diz uma coisa. Quem é? Eu não sei. Eu não me recordo porque eu tive aí uma ocasião, aí eu fui sair e fui pro forró. Aí acabei conhecendo um homem, pronto, rolou lá umas trusculentes. Aí depois fui, no dia seguinte fui pro samba, com o meu homem lá, acabei vendo a mangueira entrar. Aí depois fui, foi no outro dia, fui pro baile funk, pronto, né? Martelo, martelão. Sabe como é que eu fiquei? Atoladinho. Você saiu três dias com homem diferente? Foi, foi. E quanto tempo você ficou separado do Moacir? Três dias. Ô, mãe! Oi! Tu tem que ir na casa rápido. O que houve? A porrada tá comendo lá. O Marco vai acabar virando mulher. Mas ele já é? Não, mãe, tu não tá entendendo. A Marraia vai arrancar o sexo dele com a irmão. Eu já tô indo, filha. Geralda, pelo amor de Deus, vem cá. Oi. Você não me conta pra ninguém essa história que eu te contei. Ouviu, né? Mas eu vou te dar um cancinho. Você não vai me enxergar. Eu vou. Acabou. Não quer nada. Marraia, usa um banheiro no puxadinho. Não está pronto. Você já viu obra de pobre? Está pronta, hein? Da hora? Não. Não. Não mesmo. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga que eu não gosto. Cara, olha só. Eu tô querendo só usar o banheiro que está com problema aí de estar sem água. Vai lá o seu digníssimo esposo. Me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber. Eu vou beber. Vai beber porque comer mesmo já não se come, né? Vai, eu bebezão. Vai, eu vou nadar em você. Eu vou beber. Liga pro enganador, vai. Por quê? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora. Você tá atendendo aí. Tá atendendo? Pera aí. Oi, alô. Alô, alô, ele falou. Enganador, tudo bom? Não. Falei contigo hoje mais cedo. Dá pra tu vir... Caraca, é pior que a ambulância de hospital público. Não, entendi. Por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Valeu, já veio agora. Meu Deus, quem que é, namorado? Regino. Regino? Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele era o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui e não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu sempre dentro assim, ó. Ai, foi, foi, foi. Passou. Mãe! Tô indo lá pra casa do Tom Tom. Tomar banho. Egoísta! Cala a boca, Amarrai, a cebola. Fica no descenso. Olha! Tá perdendo o trabalho! Ai, amor! Tô pegando no quadro de mojo? Ai, amor! É! Vocês vão me ver maluca! Vocês vão me ver maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa. Tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, mãeê... Pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa, acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão. Graça! Ai, eu tenho pavor de violência doméstica. Calma! Calma! Não, tá certo, meu irmão. Eu confirmei, e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Meu Deus! Quem te falou? A Geralda é maior do tamanho. Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar. Porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Você não vai passar aqui. Você vai cometer uma loucura. Não passa você não fazendo falta, tem uma barreirinha. Sai, vai. Pera aí, moça, moça. Era adulto, era adulto. O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu estou grávida? Eu não inventei nada não, sua doida. Não! Não, isso é demais! Isso é demais pra mim! Eu vou me jogar! Não! Tu não se joga, não, hein? Se joga, não tem altura pra morrer, vai ficar com o pé, vai ficar igual o chassi. Blit, minha filha querida que eu amo tanto, eu peço desculpas a você, mas eu vou me jogar! Não, 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 não! Por favor, por favor! Não, não, eu vou me matar! Não, eu vou me matar! Mas que não!